A audiência reuniu pessoas ligadas direta ou indiretamente à promoção de cultura na cidade e que buscam um incentivo local para apresentações artísticas. Eu sou sempre vítima, eu nunca tive incentivo aqui em Divinópolis. Então eu acho isso aí importante, está todo mundo falando bonito demais. Se fizeram 10% do que estão propondo, para mim está de bom tamanho. O objetivo principal era a implantação do Sistema Nacional de Cultura no município. Nós queremos cada vez mais um número maior de adesão dos municípios, porque os municípios representam a cultura local. E é no município que a cultura acontece. E é importantíssimo que o município conheça uma proposta que é de institucionalização da cultura que vai beneficiar os municípios brasileiros. A implantação do Sistema Nacional de Cultura acontece em todo o estado. Mas atualmente apenas 7% dos municípios mineiros aderiram a este sistema que visa criar o CPF, Conselho, Plano e Fundo Municipal de Cultura. Segundo a deputada Luzia Ferreira, Divinópolis está à frente nesta implantação. Divinópolis já está até na frente porque ela tem o Conselho do Patrimônio Histórico, tem o Conselho de Política Cultural e já criou também o Fundo Cultural. Esse fundo poderá inclusive receber recursos do governo federal, do governo estadual, para o financiamento das políticas culturais aqui no município. É uma cidade na qual já foi criada tanto o Sistema Municipal de Cultura quanto o Fundo Municipal de Cultura. Então já estamos aí dentro em breve, estamos recebendo aí benefícios, verbas desse Sistema Nacional de Cultura.